E aí turminha, como é que vocês estão? Beleza pura? Bom, vamos lá. Vídeo de hoje, nós vamos fazer a substituição de todos os tubos injetores da Vila. Ela tá com essa fia arada solta aqui, porque eu já tô fazendo um outro vídeo, uma outra manutenção. Eu tô mexendo no alternador, vou trocar também o cabo positivo. Já tirei daqui, tava um cabo fininho, com emenda. Vou fazer um cabo top. Um positivo que sai do alternador vai pro arranque e um positivo que sai do alternador vai pra bateria. O que vai pro arranque, eu vou dar uma conferida, porque ela já tem ali na própria bateria indo lá pro arranque. Eu acho que é um reforço que ela deve ter. Eu vou até dar uma conferida nisso. Que aí qualquer coisa eu vou trocar só o positivo grande que sai da bateria pro arranque. Mas até onde eu tava olhando, ele tá perfeito. A bitola dele é muito boa. Acho que essa caminhonete, olha lá, tá ali, ó. Fio bem grosso, bem grosso mesmo. Tá aqui dentro, aqui desse conduíte, eu tava olhando ele já. Só que eu acho que eles... Pra vocês terem ideia, é quase a grossa do meu dedo. O trem é grosso, o fio. Eu acho que ela teve algum problema em partida, tanto é que ela usa relé de partida. Relé auxiliar de partida. E aí eu acho que fizeram um reforço. Não sei se seria original esse fio que tava passando aqui. Parece ser original por conta do caminho, ele passa junto com os outros fios aqui. Mas... Não sei. Não sei se seria um projeto que fizeram na época, meio que sem necessidade, algum capricho. Todavia eu tava vendo o fio é bem fino, então eu vou trocar um fio grosso. O que já saía do alternador e ia pra bateria, já não era original. Foi um fio colocado. E um fio fininho, fininho, fininho. Então eu vou mexer nisso aí. Bom, vamos lá. Eu tô enrolando aqui pra um trem dos tubo injetor, né? Mas eu tô tentando mostrar pra vocês outras coisas que eu tô fazendo. Que de repente você tá assistindo esse vídeo aqui e mexe no alternador seu também. O outro vídeo que eu tô mostrando vai salvar, né? Então vamos lá. Bem, pessoal. Então, aqui olhando, né? Ó, ali na bomba injetora. Deixa eu passar o dedo aqui embaixo, aqui em alguns aqui, ó. Eu vou ver que tem um suor de diesel, né? Ela tá vazando diesel. Tá fedendo um pouquinho, tá sujando a suspensão, escorrendo ali pra baixo. Tá consumindo sem necessidade. Olha lá, o chão ali já tem até uma... Olha lá. Então eu vou fazer isso. Eu vou remover... Eu não vou trocar só os que tão vazando. Eu vou trocar todos. Eu vou retirar todos. E aí, pessoal? Não vou comprar novo, novo, não. Ah, mas você vai comprar usado? Não. Eu vou em casa de conexão hidráulica. E eu vou mandar fazer os tubos injetores. Eu sei que quando prensa freio, o pessoal tá cobrando aí na média de... 50, 60, 70 reais cada caninha. Então, o uso da caminhonete não deve fugir muito disso. Porque o kit novo tá 1.200 e alguma coisa. Então, põe que me cobra 70 em cada. Vezes 6, dá 420 reais. Às vezes no montante até ganhando descontinho. 400 reais, 380, sei lá. Então, eu vou fazer isso. Vou tirar todos os tubos injetores. Vou levar, porque precisa saber de um tamanho, mais ou menos, uma curvatura. E aí, é isso. Pessoal, marcar, conferir sempre. Tá? Mas depois também tem no manual, é de boa. A saída da bomba injetora, ela tem A, B, C, D. E aí, até um cilindro 1, 2, 3. Pra você saber a ordem de injeção aqui do diesel. É, esse motor aqui não conta nas correias, tá? Correia de acessório. Ele vai contar o primeiro cilindro a partir lá das engrenagens de distribuição. Então, só pegar uma 17 aqui, ó. Vem cá. Solta. Tá até bem travado. Vou com as duas mãos. Solta aqui. Depois com a 17, lá, um por um. Solta lá no cabeçote da bomba injetora também. Pessoal, então, retomando aqui, ó. Já soltei todos os tubos injetores. Todos eles estão soltos aqui em cima. Aqui embaixo, ó. Tô soltando também. 17, né? Esse meu aqui, eu lembro que tem até umas arruelinhas, boca de anjo. Que a gente colocou pra poder tirar vazamento. Ó. Tá aqui, tá vendo? Só que assim, o trem já tá num ponto. Já amassou a ponta aqui. Isso aqui não tá legal, não. Essa ponta, essas coisas aqui, tem que trocar. Por isso nós vamos remover. Pra poder trocar. Vou jogar isso aí de embaixo. Deixa eu desconectar esse fio do solenoide aqui da bomba. Joga pra cá. Tem que soltar aqui também, ó. Essas... Essas plaquinhas que organizam, né? Os tubos. Tem que soltar também a pressurização dessa aqui da admissão. Pra você ter acesso mais fácil a esse tubo aqui, tá? Pessoal, já tirei todos os separadores. Esse daqui tem que dar um jeito de abrir ele aqui, ó. Pra poder desmontar. Tá. Mas, ó. A base do solenoide aqui, ó. Deixa eu pegar os tubos aqui por cima. Deixa eu ver se eu checo aqui pra cá. Vou dar um saco no tubo aqui. Quer ver aqui? Ele vai querer... Sair aqui. Ou então... Por baixo. Sai, sai, ó. Um tubo já saiu. Entendeu? Vocês vão tirar um por um. Eu acho que ficou um pouquinho embaçado aqui. Eu tô tentando filmar e fazer. Ó. Esse aqui também, ó. Vai sair de boa. Ó, vocês vão dançando aqui. Vira com um. Vira com o outro. E vai sair. Não tem problema em torcer um pouquinho. Se ele não sair por baixo. Vocês vão tentar... Eu vou tirar ele por cima aqui também. Deixa eu ver se gira ele aqui. Às vezes sai. Sem ter que tirar coletor. Com certeza sai sem ter que tirar coletor. Às vezes pode entorcer um pouco. Não tem problema não, ó. Porque eu queria ir lá da vareta de óleo. Aqui só. Tá vendo? Mais um que saiu. E aí nós vamos tirar tudo. Turminha, eu procurei pra poder prensar. O preço não compensou muito. E eu achei eles pra poder comprar novo. E num preço assim também muito, muito, muito bom. Tá na média de R$1.200, R$1.800. R$1.900, R$1.000 e pouquinho. Eu achei a R$480. Na furacão. Furacão peças. Ah, eu vou ter de olhar. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Com quem que eu comprei. E aí, turma. Ele vem aqui, ó. É da marca Java Diesel. Né? Não é original MWM, mas... Sinceramente não vejo necessidade. E ele já vem aqui, ó. Por exemplo, tubo, injetor, primeiro cilindro. Você pega aqui, ó. Outro aqui, ó. Tubo, injetor, segundo cilindro. O primeiro cilindro tá lá na frente. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto cilindro. Eu vou montar esse aqui do mesmo jeitinho que eu desmontei. Lá na bomba. Aquele ali é o A. Quer ver aqui, ó. Esse aqui vai ser o A. Aí, acho que vai ser... Acho que vai ser esse, ó. Primeiro cilindro. Quinto cilindro. Terceiro cilindro. Ah, eu vou pôr o printzinho aí que vai... Vai ser batata pra vocês. Pessoal, então, em primeira mão. Vamos lá. Motor frio. Vou pôr a mão na turbina aqui, ó. Gelado, ó. Ó. Vamos lá. Ficou desse jeito aqui. Entrada de Dias original. Aí, eu fiz um filtro. Então, a entrada de Dias original, ela veio aqui na bundinha do filtro. Aí, eu mandei fazer um redutor, né? Com a mangueirinha da medida original, com a medida de uma mangueira 3 oitava. Que o encaixe da bomba é 3 oitava. Tá aí a bomba. A ligação da caixinha com o relé, como é que ficou. O fusível manteve lá dentro. Relé aqui fora. Chicotinho que eu fiz. Negativo aqui direto. E o vermelhão positivo lá na bomba. Saiu o diesel. Tem um T aqui. Esse T, eu liguei ele direto em um outro T. Que eu pus pro retorno. Ó, esbarrei aqui no controle. Aqui, tô abrindo o portão. Fechou o portão, não. Pera aí. A porta. Isso. Ninguém saiu, não. Controle aqui. Então, ó. Ligou lá no retorno original. Um T. Ó. Do lado de cá. Deixa eu ver se de cá dá pra mostrar. Tô tentando enfiar a mão aqui pra mostrar o melhor pra vocês. Tá dando pra ver. Deixa eu levantar essa mangueira aqui. Olha lá, ó. Saída da bomba. Mangueirinha ali com o toquinho. Um T e retorno pra bomba. Ah, tá fazendo essas curvas. Tá trancando o diesel. Nós vamos prestar atenção nisso agora. Eu acho que não. Eu acho que não vai trancar diesel. Nenhuma. Ela tem uma dobrinha aqui. Mas. Qualquer coisa eu poderia até pôr essa mangueira. Aqui mais longa. Pra ele chegar mais lá pra frente. Mas vai dar certo. Trancar diesel ou não. E aí. O T tá aqui, né. É o T. Igual eu expliquei. Aí ele saiu de cá. E veio pra alimentar o filtro. Filtrou. Sai aqui. Vai lá pra bomba injetora. Tá. Agora eu vou dar partida nela. Só que assim. Ela. Eu troquei tubo injetor dela. Vocês acompanharam. Que tá até bem diferente. O filtro eu tirei. Esvaziou. Eu vou ter que trocar esse filtro. Então ela vai demorar. Às vezes vai dar ar. Sei lá o que vai dar. Tem que ver se não vai dar vazamento em algum tubo injetor. Às vezes eu vou ter que apertar. Mas vamos lá. Eu vou. Vou pausar a filmagem. O que eu tenho que passar pro fundo lá. Pra poder entrar nela e dar partida. Agora sim. Ó. Ligou todo mundo. A vela aquecedora não acendeu. Eu vou ter que dar uma olhada. Eu tenho que terminar de conferir o escotinho dela. Bom. Vou ligar a chavinha aqui. Vou até prestar atenção em barulho. Deu pra ver que tá. Tipo chegando o diesel. Ó. Pesou. Tipo assim. Pesou porque chegou o diesel. Deixa eu dar uma descansadinha. Eu queria ir lá ver se não vazou nada. Mas diesel não pega fogo não. Qualquer coisa eu só lavo depois. Bom. Ó. O barulho tá mudando. Eu acho que às vezes eu vou ter que pôr uma válvula de retenção. Quer ver? Eu vou desligar. É como se o diesel voltasse. Quer ver? Vou ligar de novo. É como se o diesel estivesse voltando. Isso pode dar ar no sistema. Às vezes não. Sei lá. Vamos tentar ligar ela. Bom. Tá puro o ar. Abriu o sangrador dela. Nada de diesel. Filtro vazio. Então. Tem que ver o que tá rolando. Aparentemente não tá puxando. O que eu vou fazer? Eu vou desligar a bateria dela aqui. Porque a garagem aqui é bem chata. Eu não consigo abrir a porta. Eu vou lá. Ligo a ignição dela. Ligo a bomba. E vou ver se sai ali. Ó. Agora. Vamos ver o que vai. Opa. Até fez um. Nó quebrou o trem. É. Tá dando pressão. Deixa eu ver se eu... Esse trem aqui tem que... Tem que troca aí. Já tá bem ressecado. Pô, tiro. É, mas não tá vindo diesel no trem. Tinha que vir agora. Deixa eu abrir esse... Parafuso aqui mais. É, mas... Nú. Não. Lógico, o parafuso que eu pôs não é daqui a sangrado. Eu não acho que esse trem fosse um ar. Cara, eu acho que ar não tem mais não. Se eu ligar aqui, o trem vai dar um esguicho. Ai, vamos ver. Qualquer coisa, turma. Realmente. Eu acho que eu vou ter que... Meter um... Uma válvula de retenção. Bom... Eu achei que a partida dela ia ser mais fácil. Acostou. Agora. Vamos ver se ela... Você vai... Você vai querer ligar. Turma, ela não ligou. Não quis ligar. O que eu fiz? Eu abri os bicos injetor dela aqui. Os tubos injetor. E dei partida nela. Um aberto. Vazou nesse. Olha lá. Vou fechar. Vazou nos quatro. Aí ela tá... E ela deu sinalzinho. Ela ameaçou querer pegar. É porque juntou muita coisa. O lance de eu ter aberto o filtro. Tirado. Bomba mecânica posta. Bomba injetor. Bomba elétrica. Esse que vazou também. E ter trocado os... Aperta. Esse aqui vazou também. Olha lá. Tá vendo? Na cabecinha dele. Deve um olhinho. E eu ter... Até o filtro é molhado de óleo. E eu ter trocado os tubos injetor. Então esvaziou tudo. Tudo mesmo. E aí... Eu fiz isso. Eu abri os... Os tubos aqui. E dei partida nela com a bomba ligada. E com os tubos abertos. Aí eu vou fechar eles aqui agora. E vou ali tentar ligar de novo. E rezar com Deus. Pra ela... Pra ela... Dar partida. Então vamos lá. Na parte nela. Vamos ver. O rádio liga toda hora esse trem. Vamos ver. Ó! Já deu um sinal. Pra quem não tava... As vezes eu vou lá na frente. E abro os tubos injetor dela. Com ela ligada. Pra dar mais uma... Luta fazendo cilindro. Não, mas tá limpando. Ué, limpou já. Ué. Ué, que beleza. Que beleza! Ah, o RPM dele. Olha que não tá funcionando. Eu tenho que olhar isso aí. As vezes eu liguei errado lá. Os diodinhos do... Do alternador. A saída, né? Pessoal. Então... Agradecer o William que... Contou lá na caminhonete dele. Lá na posição. Eu dei uma lavada aqui. Porque eu tive que tirar a ar dela. Porque trocou os... Tubo injetor. E aí... Pôr o desenhinho pra vocês aí. Sexto cilindro. Então, segue o caninho. Vai ser... O sexto cilindro. Vai ser esse aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. É o sexto cilindro. Primeiro cilindro. Aquilo ali. Ele desce. E vem aqui, ó. Esse aqui, ó. Bem debaixo do solenoide que dá a bomba. Esse aqui, ó. Primeiro cilindro. E aí, com o desenho do Manoelsen. Vocês já vão... Descobrir tudo. Aonde que vai cada um aí. Certo? Aí, ó. Deu tá lentinho. Os parafusinhos azulzinhos, bonitinho. Ó, o separador. Os caninhos, tudo cromadinho. Tudo com a posição correta. E o mais importante. Zero vazamento. Então, turma. É isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tubo e tudo novo. Primeiro, a gente vai andar melhor. Não tem vazamento. Sem sujeira. Estético também ficou bem mais apresentável. Eu também mexi em várias outras coisas, né? Troquei as mangueiras de retorno. Mangueira da turbina ali de pressão. A outra que vai lá no servo-freio. Questão de vácuo. Até as buzinas eu organizei. Elas eram vermelhas. Pintei de preta e coloquei tudo no canto. Tinha um compressor para o canto. Um compressor era aqui. O outro aqui. Uma buzina. Aí eu pus tudo ali no cantinho. E o mais importante, né? Mostrar a chona funcionando. Ah, pus bomba elétrica nela. Ligação tá aí que eu fiz. Vai estar no outro vídeo. E eu só preciso passar lá para o fundo. Aqui é estreito. Então eu vou dar a volta na casa. Que eu vou lá ligar ela. Pra vocês verem a bruta funcionar. Então eu vou ligar ela junto aqui com vocês. Ó, bomba elétrica aí. Já chegou, já era. É uma aceleradinha alternada ou entra. Não entrou não? Ah, bichão. Aí não, hein? Trocou o regulador dela. Mas é isso aí, turma. Funcionando lisa. Vocês até viram que eu acelerei já de imediato. Pra alternador entrar. Abre o vidro dela aqui. Igual com essa correinha também. Mas ó. A correinha tá recantando. Mas é isso aí, turma. Vou desligar aqui. Fica fazendo barulho isso agora, não. É isso aí, turma. É... Eu mostrei lá quem que é um, quem que é o seis. Aí eu vou deixar o print aí do manual. Com a ordem dos cilindros. Também o desenho do William que ajudou pra caramba. E aí vocês vão ter bem mais facilidade pra poder fazer a ordem de ignição. Tá? Então, um grande abraço pra vocês. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários. Eu vou deixar... Foi a fusão. Autopeças que chama. É... Vou deixar o telefone deles aí que... Eu consegui os tubos injetores muito mais barato do que o habitual. Aí tá 1.200, 1.900. Vou conseguir pro 520 o joguinho. E então... Vale a pena. Vou deixar aí pra poder ajudar vocês. Então, um grande abraço, turma. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Se vocês gostaram do vídeo aí. A única coisa que eu peço pra vocês é ajudar o canal a crescer mais. Compartilhando, inscrevendo. E é isso aí, turma. Valeu. Aquele abraço. Tchau.